Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por aqui é o Alessio Feitosa e mais uma vez trazendo uma temática do IPSC. Então você que é atleta iniciante, já fica atento, a gente está com boas dicas, principalmente no quesito segurança. O tema de hoje é controle de cano no IPSC. Quais são os riscos envolvidos caso você quebre essa regra de segurança? Fica ligado, aproveita e já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber novo conteúdo. Vamos lá? Então vamos lá entrar na nossa temática de hoje, que é controle de cano, regras de segurança, principalmente envolvendo o IPSC, a modalidade do IPSC. Então vamos lá, Gustavo, mostrar logo a arma aqui. Fria, câmara vazia, receptáculo vazio, percutiu, ok? Então, considerando o controle de cano no IPSC, a gente já começa falando das posições que não são admitidas, porém, são muito utilizadas em outros treinamentos, em outras operações, quando você fala de defesa. Inclusive, eu sou policial civil, para quem não me conhece, há 21 anos no estado de Segipte. A gente já trabalhei em grupos táticos e é muito comum, seja em entrada tática, a gente utilizando uma guarda alta com arma longa, ou no VCQB, ou também dentro de ambientes confinados, a gente utilizar a posição tempo index, nada mais é do que nosso polegar aqui indexado ao lado da nossa cabeça, mantendo esse cano em segurança em relação a outros colegas que estão naquele ambiente confinado, naquela operação. Então, sim, isso aqui é uma posição segura para a defesa e para algumas aplicações em especial. No caso do IPSC, isso aqui não é permitido. Então, a gente vira a chave, o tempo index no IPSC não é permitido. Assim como o tempo index não é permitido, o posição sul também não é permitido, porque vai ser considerado quebra de segurança por quebra de ângulo. No caso da posição sul, além da quebra de ângulo, a gente tem o risco de cometer o sweeping, que é a varredura de parte do corpo. Então, eu não posso varrer parte do meu corpo, nem tão pouco do árbitro, ou quebrar qualquer tipo de ângulo em relação a quem está assistindo o árbitro ou o atleta. Então, a todo momento, quando a gente saque essa arma para desenvolver uma pista, a gente vai estar sempre preocupado em não quebrar o ângulo e a gente vai mostrar aqui algumas situações de deslocamento, como eu devo estar com essa arma. Então, você atleta que está iniciando, fica muito atento, porque apesar de parecer muito óbvio, na hora da pista, adrenalizado, com muita tensão, aquele atleta iniciante, ele quebra essas regras e nem percebe. Infelizmente, o árbitro vai dar o stop, vai parar a pista e vai informar que você tomou um DQ, uma desqualificação, uma desclassificação, por quebra de regra de segurança, especificamente quebra de ângulo. Então, vamos ver algumas posições, alguns deslocamentos que são proibidos no IPSC. Vamos lá? Então, vamos lá. A gente continua com a arma fria. Dessa vez, coloquei o abafador, só para simular que a gente vai iniciar uma pista. Levando em consideração que lá é o para-balas, é o down-range. Vocês vão ver na tela aí o significado da palavra down-range ou para-balas. É para lá a direção dos disparos. Então, considerando que aqui fosse uma pista onde eu fosse me deslocar para frente, eu sairia, sacaria a pistola, dedo fora do gatilho e de imediato eu vou me movimentar obrigatoriamente com esse cano direcionado para o para-balas, ok? O árbitro estaria me acompanhando, às vezes dois, às vezes três árbitros em posições diferentes da pista e aí eu tenho que me preocupar sempre com o dedo fora do gatilho e fora do guarda-mato. Outra coisa interessante, Gustavo, eu quero que você mostre aqui. Quando você está com o dedo fora do gatilho aqui, se o árbitro estiver nessa posição que o Gustavo está, fica muito fácil de saber que está fora do gatilho. Mas vamos lá mudar agora a posição, Gustavo fica aí. Se você está se deslocando aqui, está vendo aí na câmera o efeito, Gustavo? Para um árbitro que está cansado, ele nem sabe se isso aqui vai estar fora do gatilho ou se ele vai estar dentro do gatilho. Por isso, foca aqui, Gustavo, na parte do guarda-mato. O mais indicado é que, além de estar fora do gatilho, esteja fora do guarda-mato, porque aí sim, mesmo você se movimentando, conseguiu pegar, Gustavo? O árbitro vai ter certeza que você não está quebrando a regra de segurança e está com o dedo, além de fora do gatilho, está fora do guarda-mato, beleza? Então, voltando aqui à pista, vou me deslocar com o cano, seja o movimento, corrida, qualquer movimento curto que seja, vou estar com o cano voltado para o para-bala, beleza? Caso eu saque essa arma nessa posição e eu tenha um movimento obrigatório para a esquerda, lá é o para-balas, eu vou me movimentar, o corpo vira para a posição que eu quero correr, porém, o cano sempre apontado para o para-bala. Caso o movimento seja, saquei a arma para a minha direita, considerando que lá é o para-balas, sempre dedo fora do guarda-mato, me desloco, de preferência, nessa posição onde eu tenho contato visual com a arma e percebendo que a arma está em posição segura e os árbitros assim também vão ver. Outra situação comum de acontecer em algumas pistas é a gente saca direcionado para o para-balas da range, mas a pista nos obriga a fazer uma movimentação de retração, de corrida para trás. Então a gente vai sacar essa arma, ok? De imediato, para-balas para lá. Isso eu estou fazendo movimento bem devagar para você perceber. Em momento nenhum eu suipei o meu corpo. A gente vai fazer quase que um tempo index, mas vai ser a indexação de quê? Do polegar e aí é um bisu para você atleta que vai fazer essa corrida para trás e a arma tem que estar obrigatoriamente com o cano apontado para o para-bala. Bizu, cola o polegar no abafador e aqui pode correr que você não vai ter problema de suipar essa arma no ombro. A gente já vê alguns atletas às vezes adrenalizados, solta o polegar do abafador e perde a noção de contato com a arma. E na hora de correr pode facilmente passar esse cano no ombro, o árbitro vai parar e vai lhe dar o decay. Então o bisu, cola o polegar no abafador e aqui você pode correr. Se porventura você optou em correr para essa direção, continua, coloca o cano para o para-balas, movimenta sempre sem perder o controle de cano. Visto aí? Agora vamos ver a situação mais grave que é quando se dá a queda. Se porventura você cai numa pista e aí a gente vai ver a importância de ter esse controle de cano. Então não se trata somente do DQ. Além do DQ, a gente tem que treinar para que caso haja queda, a gente caia, mas mantenha o controle e assim também não tem o risco de efetuar um disparo acidental em você ou em outra pessoa. Fechou? Vamos ver lá. E aí vamos falar de uma situação mais complexa, que é justamente a possível queda do atleta. E é o motivo do vídeo de hoje. Daqui a pouco a gente vai estar vendo um vídeo na prática que aconteceu comigo. E eu vou mostrar a vocês da forma que aconteceu e como a gente conseguiu sanar e continuar a pista sem ter tomado o DQ. Então, quando você saca a arma e mantém o controle do cano, principalmente apontando para o para-bala, caso você leve uma queda em situação de frente ou lateral, se você cai aqui, você consegue cair e ainda assim manter a segurança do cano em relação a você, em relação ao árbitro ou a quem está assistindo, que é o up-range. Então, se você imagina se estivesse na posição sur, esse seria um grande risco, porque a gente não permite isso no IPSC. Imagina você cair, além do DQ, o risco de você cair por cima da arma e acontecer um disparo acidental, esse cano estaria apontado para a sua barriga, a sua perna e você caindo por cima dela. Então, imagine o risco que seria. Então, é um dos motivos que você sempre tem que estar com o cano apontado para a região do para-balas, para evitar risco de disparo acidental e quebra de ângulo, seja para você, para o árbitro ou para o pessoal que está assistindo a sua prova. Então, vamos ver agora aqui na prática. O que a gente vai falar, vai mostrar aqui para vocês um vídeo que aconteceu comigo agora, na quarta etapa do Campeonato Brasileiro, na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, uma pista curta, onde tinha um material que era de sintético, uma grama sintética, estava escorregando. E aí, na hora da saída da pista, eu, infelizmente, vim a cair, o tempo subiu, minha pista foi horrível, me machuquei um pouco na perna, mas ainda assim eu consegui manter a regra de segurança e concluir a pista. Vamos ver o vídeo. Então, vamos lá, pessoal, analisar essa pista. Foi a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de PSC na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Salvo engano, era a quarta pista aqui e vocês percebem que eles colocaram um tapete de grama sintética que estava causando muitos escorregões. Eu vi tanto no walkthrough, vários atletas fazendo e já escorregando. Eu já fiquei preocupado, avisei alguns atletas, mas, infelizmente, eu mesmo fui vítima. Então, vamos lá, vou soltar a pista, vocês vão ver o que aconteceu e depois a gente volta para explicar ponto a ponto. Vamos lá. Iniciada a pista, o árbitro solta o timer, saca a arma, disparos à direita e, nesse momento, caí. Mesmo assim, consegui manter o controle de cana, como vocês viram. Terminei a pista, a perna arranhou um pouco, fiquei um pouco machucado, porém, não importa. Levantei, terminei a pista, beleza? E vamos ver agora ponto a ponto. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui na hora da saída, na hora do escorregão. E aí, a gente vai ver justamente, ó, escorreguei. A mão já veio ao solo e consegui, mesmo assim, não quebrar o ângulo. A arma não foi ao chão, não foi para trás. Consegui manter, vocês estão vendo o meu dedo fora do gatilho. Isso, a obrigação dele enxergar, se eu quebrei alguma regra de segurança, de imediato, me levantei, voltei e concluí a pista. E outro ponto importante que vocês vão ver aqui agora, é justamente a importância do treinamento continuado, das repetições de forma correta. É nesse momento, porque, instintivamente, qualquer ser humano, na hora de uma situação de acidente, ele tende a se proteger, tende a contrair musculatura e fazer movimentos que ele entende que vai ser de proteção. Dificilmente, ele vai lembrar que tem uma arma na mão e se preocupar em manter um ângulo de segurança. Nesse caso aqui, a gente consegue perceber que, após muito treinamento continuado, movimentos repetidos, mesmo na situação instintiva, de perigo, de risco, você ainda assim consegue manter uma segurança que é o desejado, seja no esporte, seja na defesa. Então, fica a dica, pessoal, treina, treina muito, treina seco com outros atletas, ok? Para que você possa evoluir e crescer no esporte. Tranquilo? Então é isso, chegamos ao final de mais um conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Principalmente você, atleta, iniciante do IPSC, a gente tem recebido muito comentário bacana, falando que está no caminho certo, a gente está mostrando muito conteúdo, a gente fica muito satisfeito e só impulsiona a gente fazer mais e mais conteúdo de qualidade para você. Então, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, like, dislike, também não tem problema. E já sabe, ou você treina ou você dá desculpa e na rua é muito pior.